Olá meninas, tudo bem? Tô aqui com essa super maquiagem por motivos de... Acabei de fazer esse passo a passo junto com algumas meninas que me acompanham lá no Instagram. Vou até mostrar mais de pertinho porque se você quiser esse tutorial, esse passo a passo, já deixa seu gostei, seu comentário aqui que talvez no próximo vídeo eu trago pra vocês. Esse vídeo de hoje não é sobre maquiagem e sim pra falar finalmente sobre a minha experiência com o creme hidratante soft da Nivea. Produtinho que eu já vim testando um pouco mais de uma semana, acredito que já faça nove dias hoje. Usei todos esses dias, tanto de manhã quanto à noite. E assim que eu compartilhei essa comprinha, eu vi que muita gente já ficou doida pedindo resenha, querendo saber mais sobre eles. Eu já fui até adiantando algumas coisas lá pelos stories. Eu encontrei esse produto por acaso e eu estava em busca de um hidratante para as minhas mãos. Eu queria uma novidade já que eu estava no meu segundo da Vazenol e eu queria mudar, né? Eu falei, não, não vou continuar com esse daqui, eu preciso testar novidades porque eu já estava meio enjoada do meu hidratante anterior. Daí que eu encontrei esse soft da Nivea. Ele é uma versão mais suave daquela versão azul, da latinha azul. Aquele hidratante é bem específico para quem tem a pele super seca. Quer dizer, não só seca, para todos os tipos de pele. Mas, geralmente, quem tem a pele super seca busca aquele produto já devido ao seu teor de hidratância na pele. São um pouquinho mais densos, mais pesadinhos. Daí que eu me interessei nessa versão, principalmente para carregar na bolsa porque ela é super compacta. E aqui vem dizendo que ele é para rosto, corpo e mãos. Hidrata de suave, fórmula leve e refrescante. A latinha é bem compacta, bem pequenininha. Tem 49 gramas de produto. Eu paguei 17 e alguma coisa. Como é um creme que eu percebi que rende bastante, eu achei o valor ok. Com pouca quantidade você consegue espalhar nas mãos, aplicar no rosto todo e você consegue ver uma ação muito boa. Essa versão contém óleo de jojoba e vitamina E. Tenho uma pesquisada sobre os benefícios do óleo de jojoba na pele para compartilhar com vocês com um pouco mais de propriedade. Que proporciona hidratação da pele. Ajuda no auxílio do tratamento de lesões na pele. Age como antioxidante, diminuição da inflamação da pele. Ajuda na regeneração celular. E ótima fonte de vitamina B sim. Vitamina E previne e trata o envelhecimento da pele. Previne rugas. Melhora a cicatrização. Aumenta a firmeza da pele. Age como um hidratante potente. Obviamente que a quantidade deve ser bem mínima. Porém é um fator auxiliador, é um fator que ajuda ainda mais na ação desse produto, desse creme. Vou aplicar na pele e vou fazer a demonstração melhor para vocês. Acabei de tomar banho. Vou aplicar um tônicozinho. Não passei nenhum sabonete facial, apenas lavei o rosto no banho. Eu já falei várias vezes desse produto, né? Eu gosto de utilizar porque ele tira todas as impurezas de fato. Olha o algodão. Acabei de tomar banho. Vou mostrar para vocês mais de perto, ó, quanto ao pote, o creme. É um creme pesado, mas também não é tão levinho, ó. Vocês podem ver, ele não cai com tanta facilidade. Vou pegar aqui. É um creme emoliente, um creme suave. Não é aquele creme que absorve super rápido na pele. Eu indicaria para quem tem pele muito oleosa, utilizar esse creme mais à noite, antes de dormir. Não que você não possa, né? Como eu já disse, utilizar durante o dia. E eu passo ainda um pouquinho do produto aqui, ó, na olheira. A pele fica muito macia, muito hidratada. Levemente viçosa, né? Aquele aspecto de pele saudável, pele com saúde. Esse é o meu ponto de teste. As mãos, que sempre são mais ressecadas. Olha, deixa um brilho, deixa uma maciez muito bonita. Eu sinto como se esse creme criasse meio que uma película nas mãos. Já de imediato, com o primeiro contato nas minhas mãos, eu senti uma diferença absurda. E julgo dizer que a textura e a forma a qual ele deixou a minha pele hidratada foi até melhor que o creme da Vazenol. O qual já estava na segunda embalagem. Então, eu tenho usado diariamente e vi um resultado bem positivo. Quanto ao rosto, eu também senti uma diferença muito boa. Eu não tenho pele oleosa, minha pele é mais pele normal. E eu achei que beneficiou, ajudou bastante com relação a esse resultado de pele mais hidratada. Podem me criticar. Mas, decorrente de um produto desse, que eu paguei R$17,00 e pouco, comparado à vitamina C da Paiô. Que são produtos com propostas diferentes, com componentes ativos diferentes. Mas, eu julgo dizer que nesse pouco tempo que eu utilizei esse creme, eu vi o resultado um pouco melhor. Ou bem melhor do que a vitamina C, o qual eu usei bem mais de um mês. Não sou técnica, não sou química. Posso estar muito errada na minha observação. Mas, essa foi a experiência e sensação que eu tive durante esse tempo de uso desses dois produtos. Diante das experiências que compartilharam comigo, das mensagens que eu recebi. De pessoas que tem pele oleosa e já utilizaram ou utilizam esse produto. E que dentro do tempo de teste, viram um resultado muito benéfico. Eu já afirmo pra vocês que pode ser utilizado, sem dúvida, tanto em pele seca quanto oleosa. Então, gente, essa foi a minha experiência com o hidratante soft da Nivea. Apesar de um curto prazo de tempo, percebi ótimos resultados de pele mais hidratada, um pouco mais firme. Inclusive, essa maquiagem de hoje, eu utilizei ele antes, como primer. E pra mim, funcionou super bem. Então, particularmente, é um produto que eu indico diante da minha experiência. Mas, se você teve uma experiência contrária, ou assim como eu, também gostou desse produto. Compartilha aqui com a gente o que você achou. Compartilha seu comentário. Vai ser super interessante a gente saber o resultado em outros tipos de pele. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra na próxima. Um grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.